Fique atento, a partir de agora é da nossa conta. Hoje iniciamos a série é da nossa conta e hoje nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, FIEAC, José Adriano Ribeiro da Silva. O assunto foi avanços tecnológicos. Bom, a parceria entre a Federação das Indústrias e outras instituições, elas já são de muito tempo. Desde o primeiro dia que nós entramos aqui nessa instituição, a proposta foi encurtar a distância entre essa instituição e outras instituições. E o objetivo foi sempre um só, buscar dar as mãos para resolver tudo aquilo que a gente precisa para encaminhar em termos de proposta de desenvolvimento. E nada melhor do que conversar com quem está acompanhando o desenvolvimento dos municípios, quem acompanha o desenvolvimento do estado e de outros estados e faz as suas avaliações. Como eu comentei com alguns colegas, eu sou pragmático nessa proposta. Eu preciso ser conquistado para o projeto. E esse projeto já é uma coisa que a gente sonha há bastante tempo enquanto instituição, porque a gente está à frente de uma instituição como o Senai e que faz tudo pensando em tecnologia e inovação. E aqui no Acre, infelizmente, a gente está muito atrasado com relação a esses debates. Uma sorte é a gente ter já algumas instituições que trabalham dentro de uma proposta mais inovadora, de processos e de novos ambientes tecnológicos, de investimentos. Mas a gente não tem essa cultura enraigada na consciência da população. E alguns setores do estado também estão deixando a desejar. Então, eu digo que não é um sonho. A gente tem uma necessidade que isso venha a se transformar em um projeto muito maior do que a proposta que o Tribunal de Contas e a Federação das Indústrias, nesse momento, estão pensando. O projeto de implantação de um centro de tecnologia avançada no estado do Acre tem como principal entusiasta o presidente do Tribunal de Contas do estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Eu não tenho dúvida que o Tribunal de Contas, enquanto instituição que acompanha todos os processos no estado e nos municípios, tem a obrigação de também se colocar não só como apontando erros, e sim apontando acertos, apontando soluções, porque essa bagagem de conhecimento, ela é também um legado que eles preservam lá, eles precisam colocar à disposição da sociedade. E para isso, eles precisam de parceiros como nós, que temos a condição de associarmos o aprendizado, tanto na capacitação, quanto também na parte escolar, e que também estamos direto em contato com todo o setor produtivo, porque as propostas de desenvolvimento baseadas em novas tecnologias, elas não alcançam só um setor ou outro, elas alcançam toda a sociedade, e hoje é a linguagem predominante no mundo inteiro. E se a gente pensar em desenvolvimento baseado apenas em olhar para trás daquilo que a gente produziu em termos de alimentos ou áreas para você fazer o uso de uma nova cultura de um grão ou outro, a gente sabe que o nosso estado hoje não reúne as condições tecnológicas o suficiente para competir com outros estados que já estão aí há 20, 30 anos, e que tem um solo muito mais propício a outros tipos de culturas e tudo mais. O que a gente precisa fazer para acompanhar, ou até mesmo para dar um salto, seria então envolver tecnologias na área de produção, e essa tecnologia tem que avançar para todos os setores dentro de uma transversalidade, que também dê condições de a gente pensar em termos aqui de inúmeros profissionais com competências de alto nível, para a gente fazer frente a outras necessidades que o mundo inteiro precisa. Eu não vejo isso com nenhuma dificuldade, porque a capacidade do cidadão a criando é idêntica à de qualquer outro cidadão do mundo. Basta ter uma proposta, basta ter foco, disciplina, com certeza é da conta do tribunal, sim. Eu que agradeço, e mais uma vez aqui agradecer a parceria do Tribunal de Contas, que para a gente faz muita diferença estar em parcerado com uma instituição que trabalha em cima de uma seriedade, e tem um respaldo muito grande diante de outras instituições, porque nós vamos precisar de outros parceiros, e eu faço hoje um elogio muito grande a todos os presidentes que passaram ali, que diante do que a gente vem apresentando de dificuldade no Estado, essa federação sempre encontrou dentro do Tribunal de Contas os parceiros ideais. O É da Nossa Conta volta a qualquer momento com muito mais para você. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre.